Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Vamos resolver esse problema de subtração e ver qual é a ideia que está embutida atrás desse problema. Quando Oswaldo abriu a papelaria pela manhã, havia 56 cadernos na prateleira. Durante o dia, vendeu 13. Ao fechar a loja, quantos cadernos havia na prateleira? Então, se ele tinha 56 e vendeu 13, foram retirados da prateleira 13 cadernos. Então, nesse problema aqui, nós temos a ideia de retirar. Então, vamos fazer a subtração. 56 menos 13. Quanto vai ser, então, 56 menos 13? 6 menos 3 dá 3 e 5 menos 1 dá 4. A resposta, então, quantos cadernos havia na prateleira? 40 e 3. Então, esse problema indica bem a ideia de retirar da subtração. Obrigado pela atenção!